Música Deixa me ver o que essa carlota anda fazendo em trabalho de pesquisa. Tudo bobagem, tudo bobagem. Só tá aí porque é mulher. Bom dia, querido colega. Bom dia. Tu deve estar bem contente, porque o corredor aí tá florido, cheio de menininha. Ah, bom. Então eu vou perguntar pro nosso secretário, me dar os dados brutos do número de pessoas que entraram pra verificar se houve um aumento de mulheres, porque seria curioso. Historicamente nós temos tido 10% de mulheres na física. Eu não tô falando da quantidade, eu tô falando da qualidade. Ela não entende, é uma menininha bonitinha, não entende nada. Então não tem medo, Matheus, de sofrer, assim, algum processo de assédio sexual? Esse mundo tá muito chato. Só tem essas coisas de não pode falar de negro, não pode falar de gay, não pode falar de mulher. Agora tem esse negócio aí do eu também, mitu, tutu, irubu, que a gente não pode falar de nada. Por isso que o Trump ganha a eleição. Bom mesmo é o que aquela francesa, aquela atrizinha francesa falou. Essa coisa de assédio é bombarde. O que tem é flerte. Vocês não entendem nada dessas coisas. Tá bom, Matheus. Mas, assim, vamos manter a ordem aqui, porque a gente é educador, tem que ser didático, né? Então tem que tentar manter o respeito. Mas eu gostaria de saber se tu não vê nenhuma vantagem em ter mais mulheres em carreiras científicas. Mas é claro que eu vejo. Vai pra uma conferência, tem sessão de pôster, porque é onde a mulher tem que apresentar mesmo os pôster. Vai na sessão de pôster, tem aquele monte de menininha bonitinha. É agradável ver os pôster assim. Muito engraçado. Realmente incrível. Mas, assim, tu não vê, por exemplo, tu acha, tu tem alguma ideia de por que tem tão poucas mulheres? Por exemplo, nesses congressos que tu tá falando, por que as mulheres estão só nos pôsteres e não são convidadas pra ser as principais speakers da conferência? Eu vou te explicar. Ela que estuda gênero e não sabe nada. É que ciência é difícil. E as mulheres não conseguem fazer uma coisa que exija tanto foco, dedicação. Ah, é muito engraçado. Nesse momento, o que a gente faz é dar uma risadinha amarela pra não perder o amigo e não se estressar tanto. Mas, Matheus, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar um pouquinho assim. Já que tu acha que o perfil de mulher tem que ser um gênio, tu deve pensar que eu sou um fantasma. Porque eu sou mulher, tô na ciência. Não, mas tu pensa diferente, tu pensa que nem homem, ora. Ó, tem que explicar tudo pra ela. Bem fácil. Ai, muito bem. Eu acho excelente esse teu assunto, porque daí a gente pode refletir junto sobre qual seria o perfil de uma mulher cientista. Ela que estuda e eu que tenho que dar todas as respostas. Ouve bem, presta atenção, que eu vou dizer bem devagar com palavras bem fáceis. Pra uma mulher ser boa em ciência, ela tem que ser ativa, tem que ser cooperativa, tem que falar muito bem, tem que dar boas palestras, tem que aproveitar e saber educar os alunos e tem que ter ideias maravilhosas. Só isso. Muito bem, eu acho excelente esse teu conjunto de critérios. Agora vamos olhar a nossa volta e olhar para os nossos colegas, meus colegas e teus colegas. Muitos deles mal conseguem olhar no olho dos alunos. Muito menos eles dão conferências maravilhosas, muito menos eles são ativos, eles não têm nenhum ou quase nenhum dos critérios que tu tá falando não servem para os homens. Então quer dizer que tem uma lista para mulheres e uma lista para os homens? É claro, eles são diferentes, toda a gente tem que explicar para ela. Incrível, essas feminazes são poucas. Então essa conversa que o Matheus teve com a nossa heroína Carlota, mostra um ponto bastante interessante, que é como a gente naturaliza muitas coisas daqueles pequenos beluscões dos preconceitos. Uma vez eu estava num evento, um evento de mulheres superpoderosas, todas ganhadoras de um prêmio chamado L'Oreal Unesco, e foi perguntado para essas mulheres, que característica tem que ter uma mulher na ciência? E a resposta foi justamente essa que o Matheus deu, que ela tem que ser superativa, superfalante, supertudo, mas não se exige a mesma coisa dos homens. E as mulheres naturalizavam essa questão. Então uma maneira da gente interferir nesses beliscões é conscientizar a população de que eles existem, identificar essas maneiras como a gente espera uma certa quantidade de coisas de homens e outras coisas de mulheres, através de ações, ações afirmativas e de projetos de ação afirmativa. No contexto do projeto Meninas da Ciência, que nós vamos comentar daqui a pouco, nós aderimos a uma campanha chamada Hashtag Esse É Meu Professor, que demonstra um pouquinho desses beliscões que as meninas recebem dentro da universidade. E esse projeto, essa campanha, consiste em pedir que as meninas da universidade, no caso na URGS, a gente fez essa campanha, nós disponibilizamos um formulário online no nosso site do Facebook, e nós obtivemos 200 frases em 48 horas, e as frases são do tipo assim, mulher serve para uma coisa, e para isso eu pago. Um professor, numa sala de engenharia. Você me surpreendeu, achei que ia ter que diminuir o nível da aula para você conseguir acompanhar a turma. Um professor, 2016, na URGS. Essa aqui, além de ser misógina, ela também é racista. Homem branco pensa, o homem negro trabalha, e a mulher cozinha para os dois. Então, se isso aqui não é um beliscão, bom, além de ser um crime, é, eu não sei o que que é. Porque, imaginem que as gurias entram na universidade e se deparam com os caras desse tipo. Aí, faz tempo? Não. Aconteceu há pouco mais de um ano aqui na URGS. Então, a gente percebe que as mulheres que já entraram na engenharia, por exemplo, já abaçaram a barreira da mãe, a barreira da sociedade, elas chegam ali e elas acham que o ambiente não é para elas. Mas a gente também pode se perguntar por que a gente está lutando para ter mais mulher na ciência, mais diversidade na ciência. E diversidade na ciência é importante por várias razões. Uma razão é a democracia, a gente tem o direito de estar onde a gente quiser estar. O lugar de mulher é o lugar onde ela quiser estar. Mas tem uma razão que eu considero bastante mais importante. É o fato de que hoje no mundo a gente tem problemas de energia, água, meio ambiente, e a gente precisa ter os melhores cérebros e o conjunto desses melhores cérebros para a gente conseguir resolver esses problemas. Em um estudo de uma consultoria chamada McKinsey, que olhou as 500 maiores empresas do mundo, mostrou que as empresas que ganhavam mais dinheiro, o quartil superior de que ganhavam mais dinheiro, elas tinham mais diversidade. Diversidade significa dinheiro. Então, hoje no mundo empresarial, as pessoas já sabem que precisam estimular a diversidade, precisamos ter mais homens, mais mulheres, mais negros, mais latinos, para conseguir ter uma melhor solução dos problemas. Bom, e aí tem, assim, essa razão é uma razão importante, né? Que é a questão da eficiência do sistema, do lucro, no caso das empresas. Mas se a gente transpuser para a ciência, a gente se dá conta de que a ciência, na essência, ela quer resolver problemas. Então, o que a gente precisa fazer é pensar nesses problemas de maneira diversa para ser mais eficiente. Mas também tem uma outra questão, que é uma questão da eficácia do sistema. Porque hoje no Brasil a gente educa as mulheres, as mulheres já são a maioria das formandas em universidades, a gente já é metade das formandas, e depois, puff, elas desaparecem, saem do mercado de trabalho. Então a gente precisa trabalhar isso aí para aproveitar essa mão de obra que a gente está formando. E, curiosamente, o mercado também quer essas mulheres. Porque ao descobrir que elas dão lucro para empresas, o mercado está buscando essas cientistas, essas engenheiras. O que está acontecendo? E o que acontece é muito curioso. Como as mulheres são sufocadas, dizendo, olha, não é para você, eu não quero uma engenheira na minha sala. Elas vão ouvindo que elas não são competentes. Elas, ao invés de irem para o mercado, elas vão para a pós-graduação. Hoje em dia o Brasil forma, entre os estudantes que se formam em engenharia, 30% são mulheres, mas na pós-graduação são 40%. E no mercado de trabalho elas não chegam a 16%. Ou seja, as mulheres se formam e vão ou fazer outra coisa, ou vão ir para a pós-graduação. Quando as empresas já reconhecem que precisam de mais diversidade, precisam mais de mulheres. Então a gente tem que formar essas mulheres para colocar no mercado de trabalho. Bom, mas Marta, a gente pode começar a falar um pouco sobre as soluções do problema. Que ações têm sido feitas hoje no Brasil e no mundo para reverter o problema? Tá. Então uma coisa muito importante é reconhecer que tem um problema. Então a primeira atividade, que já há cerca de 20 anos eu venho trabalhando com o tema, é fazer levantamentos de dados para mostrar onde estão as mulheres e que realmente elas são sub-representadas e que o percentual de mulheres decai à medida que tu avanças na carreira. Olhar para as carreiras e ver onde é que estão esses obstáculos. Então já tivemos alguns pequenos ganhos. Um desses pequenos ganhos é a licença maternidade do CNPq, que foi conseguida já em 2013, mas que agora é lei, gente. A licença maternidade para as bolsistas se tornou uma lei. E no mundo inteiro se tem feito ações no sentido de viabilizar que as mulheres fiquem na ciência. Em termos institucionais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul assinou, em outubro de 2017, uma, não sei se chama contrato, mas assinou com o RIFORTI, que é uma ação da ONU Mulheres, onde ela diz, ela se engaja institucionalmente a resolver o problema. Primeiro ela reconhece que o problema existe. Depois ela diz, nós vamos precisar olhar para a nossa universidade e criar observáveis, né? Olhar como é que está o estado da arte, em termos de gênero, dentro da URGS. Ela também se engaja a tentar resolver o problema e continuar medindo para ver se o problema está resolvido. Então a gente espera que esse engajamento institucional surta efeito. E entre as várias ações que se tem feito no Meninas da Ciência, uma muito interessante são os vídeos Lugar de Mulher. Isso, então um dos projetos que surgiu em 2013, houve um edital que catalisou um monte de ações feministas em áreas exatas no Brasil. Um deles é o projeto que eu coordeno chamado Meninas na Ciência. E nesse projeto tem várias ações. Uma das ações se chama Lugar de Mulher, onde nós entrevistamos mulheres. O primeiro ano da série foi em 2014. Foram mulheres com a carreira bem estabelecida. E essas mulheres, assim, já tinham uma geração da Márcia, né? Márcia, que são jovens há mais tempo. E essas mulheres, elas tinham, então a carreira já estava, né? Já eram mulheres com carreira bem estabelecida, tanto na academia quanto fora da academia. E nós fomos até elas para entrevistar e perguntar como é que tem sido a vida dela. E a gente vai fazer uma pequena demonstração de como eram essas mulheres da geração da Márcia enxergam a questão do machismo dentro da academia. Márcia, que são jovens há mais tempo.